Bebe-aranha, bebe-aranha! Shhh! Papai, papai, papai! Shhh! Olha só ali! É a mulher Hulk e o Coringa tá beijando ela! Papai, que perigo! Eles podem cair! Filho, você sabe que o Coringa é um vilão, né? A gente tem que derrubar ele! Ah, é verdade! Ele tá querendo acabar com o Xi! Shhh! Derrubar ele, papai! Será que uma bazuca passa no meio dos dois? Ai! Será que uma bazuca passa no meio dos dois e vai lá no outro lado da ponte? Vamos ver! Ah, papai! Não, velho! Ah! Não, Shiluki! Cadê ela? Ela tá aqui, filho, torrada! Ela tá aqui embaixo, torrada, papai! Não! Shiluki! Papai, Shiluki! Me perdoa! Perdoa, papai, Shiluki! Ah! É, filho! Olha só! Hoje a gente vai ter que fazer algumas manobras de bike, cara! Yeah, papai! Por onde? Pela cidade toda! Yeah! Vamos fazer em Townsville! Yeah! Vamos fazer em Townsville! Aonde você vai, papai, pra eu poder te encontrar? Olha aqui, filho! E alguns malucos aqui fumando, ó! Pera aí! Não, filho! Não, filho! Você vai cair na frente deles! Papai! Duas mulheres caveirosas! Deixa eu sair daqui! Pronto, pronto, pronto! Papai! Tenta dar uma lição antes de fazer qualquer coisa! Ai, Magarete! Eu adoro fumar tomando uma pilsen! Filho, você ouviu o que ela falou? Papai, isso é errado! Só que nós conseguimos acertar um tiro-aranha somente na garrafinha! Ela vai correr, né? Tenta, papai, tenta! Só um cigarro! Pronto! Isso! Derrubamos o cigarro! Deixaram os bichos de lado! Exato! Salvamos a vida de mais duas pessoas na cidade! Fazendo manobras, salvando os outros! Yes! Filho, agora vamos tentar pular com a nossa bike lá no campinho da favela! Yeah! Vamos, papai! Vamos ver quem chega primeiro! Uma competição! Filho, tem um helicóptero! Tem um helicóptero aqui! Será que a gente consegue pousar nele? Esse que tá sobrevoando a favela? Esse que tá sobrevoando a favela, fazendo ronda! Uou! 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 Quase, filho! Quase! Você viu isso? Eu vou conseguir encostar na hélice dele! Ai, meu Deus! A bicicleta tem uma física muito diferente! Muito, filho! A física da bike a gente tem que pegar! Calma! Uou! Passei do ladinho! Ah! Ai, ai, ai! Não, não, não! Vou cair! Ah! Caí, papai! Calma, filho! Vai dar tudo certo! Eu vou tentar pegar a minha bike e vou tentar fazer algo parecido! Eu também! Eu perdi minha bike! Papai, deixa eu achar ela! Ah! Filho, tá muito difícil usar nessa bicicleta! Ela não empina! Eu esqueci disso! Tem que usar... Ela não empina, papai! Tem que usar a física do avião nos teclados! Uhul! 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 Deixa eu tentar! Uhul! Subiu! O helicóptero sumiu, papai! O helicóptero sumiu! Ah! 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 Papai! Eu puto a panora no campinho! Eu também! É, campinho! Uhul! Cheguei aqui na rafa! Meu Deus, papai! Cuidado pra não cair! Papai, eu fiquei sabendo que tem a She-Hook, ela tem um segredo, numa casa que tem tijolos e caixa d'água! Mas, filho, na favela todas as casas são feitas de tijolo e caixa d'água! Hum, rapaz, vamos ter que investigar uma por uma! Meu Deus, filho, mas tem muitas casas na favela! É, favela! Papai! É isso aí! Olha, filho! Hã? Uma ararinha azul! Cadê a arinha? Tá em extinção! Ali, ó! Tô vendo não, papai! Com o nariz aberto, filho! Ali em cima é uma ararinha! Ah, aquilo ali, papai! É, uma ararinha azul! O chuveiro do café todo pelado! Brasil! Papai, vou spawnar umas coisas aqui aleatórias pra gente! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ué, por que, filho? Pra animar nossa aventura! Não, o nosso tubarão, eles vão morrer fora d'água! Papai, tem um monte de animal aqui na... Olha aqui, ararinha azul, papai! Brasil! Olha aqui! Olha a ararinha aí no chão! Ararinha azul, filho! Ela tá em extinção! Essa aqui deve ser a última da espécie! Papai do céu! E aí, papai, tem um monte de animal aqui no chão! Manobras! Yeah! Yeah! Animais em extinção! O Scorpio adora isso! Ele adora a cobra do Richard Rasmusso! Vai falar mal, vai! Deus castiga! Vou passar com meu pneuzinho em cima de você, papai! Uh! Ha-ha! Olha o mistério, papai! Brasil! Mostre sua cara! Mostre sua cara! Jair Bolsonaro! Tornar o deputado federal! Tornar o deputado federal! Tornar o deputado federal! Eu ressuscitei, filho! Poder se topar! Graças a Deus! Yes! Obrigado, pessoal! Yes! E obrigado, Ararinha Azul! Yeah! Lembre-se, agora é Natal! Respeite-se o próximo e seja abenço! Papai! Não tem... Não é dos créditos! Filho, eu achei a casa... Onde é que vai? De tijolo com uma caixa d'água em cima! Where are you? Achei você, papai! Será que ela tá aqui roubando as bicicletas dos menores? Vamos fazer a trollagem do Renaldinho e botar suco Tang na caixa d'água? Vamos! Eu vou fazer uma outra coisa aqui... Vai cagar na caixa d'água? Com certeza! Caraca, filho, que manobra, cara! Agora você tem que espionar ela comendo cocô! Me decepcionou! Cadê a nossa bike, filho? Pra gente continuar fazendo nossas super-hiper-manobras imitagens! Tá aqui em cima, só que você não consegue subir! Eu sou um spider, filho! Não, essa aqui é minha! Não, papai, não! A amarela é minha! Minha thumb! Cadê a minha? A minha sumiu! Quer que eu te carregue, filho, pra você ir nas aventuras comigo? Sim, papai, porque você tá um sumido! Voltei! Cadê você? Vem aqui, filho! Isso, papai! Me carrega! Porque assim, quando eu saio, você chora! Eu sei que em casa só canta nas horas! Que da hora! Essa é a nossa brincadeira! Olha, fazer manobras! Olha, papai! Eu tô todo trouxo! Mais um mortal! Agora eu quero ver o que a gente vê! Uou! Uou! Turn off what? Yeah! Agora eu duvido se você passar num buraco! Ué, num buraco? É, pinando de bike! Vamos aí! Me decepcionou! Ai! Minha BMX vai quebrar se continuarmos dessa maneira! É, eu também acho, papai, se eu não continuar assim! Yeah! Yeah! Oh, nossa! Deu um Black Flip! Ah, fumando, 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 fumando! Ops, o que vocês estão fumando, velhas? Toma! Yeah! Um dia nós seremos velhos assim também! Mas não furemos! Não! Fumar faz muito mal pra saúde e é muito errado! Pessoal, eu e meu filho bebê Homem-Aranha vamos continuar brincando de fazer manobra... De bike! Então... Deixe o seu... Deixe o seu joinha, seja uma pessoa boa! Filho, você destruiu a bicicleta! O socorro me descalma! O pão!